Música Cebolinha e Cascão, hein? A gripe carecal! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! A-A-A-TCHE! Hã? Socorro! Fiquei careca! Mais careca, você quer dizer! Não é ola pra glacinhas! É sério! Como aconteceu essa tragédia? Eu espilei! Eu espilei! E aí caiu! O que foi? Que cala é essa? Desculpe, Cebolinha! Eu tô tentando segurar... Mas... É muito engraçado! A-A-A-TCHE! Meu cabelo! O que está fazendo na sua cabeça? Tira esse tleco nojento da minha cabeça! Como ousa chamar de nojenta a minha pobre cabeleira? Você já lavou ela alguma vez? Cruz credo! Então é nojenta! Tira ela já da minha cabeça! Meu pobre cabelinho! Magali, você tá vendo o que eu tô vendo? Tô sim! Ah! É mesmo! Ah! 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 O que foi? Tão rindo do quê? É que o nosso cabelo caiu depois que demos um espirro! O quê? É muito engraçado! Ah! É sim! Ainda mais porque deve ser um tipo de gripe carecal! E vocês já devem ter pegado! É uma questão de tempo! Ah! 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 Boa! Ficamos carecas e tudo por causa desses dois! Vocês vão se arrepender por terem passado a gripe pra gente! Não! Espele! Nós também somos vítimas dessa gripe maluca! Maluca mesmo! Foi só espirrar pra cair o cabelo! Será que o Franjinha não encontra uma explicação pra isto? Pode ser! Vamos lá! Franjinha! Nós! Entrem! Estou acabando de fazer um experimento! Fiquem à vontade! Só não mexam em nada! Tá! Pronto! Qual é o problema? O que aconteceu com seus cabelos? É o que nós queremos que você descubra! Primeiro foi o Cebolinha em quem espirrou! Ah! 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 Tchê! E passou pra todos nós! E vocês vieram correndo pra me contaminar, né? Bem, como já aconteceu, agora só resta saber o que causou isso tudo! Hum! Tá bom! O meu aspirador atmosférico vai colher uma amostra do ar e fazer uma análise! Ele identificou algo estranho no ar! O que está acontecendo? Ele está prendendo o corpo estranho numa lâmina de microscópio! Atchê! Puxa! A coisa é poderosa! Até o aspirador ficou gripado! Sorte dele não ter cabelo! Deixa eu analisar no microscópio! Parece uma estrela! Sem dúvida é um vírus! É preciso descobrir o tipo! O computador vai identificar pra mim! E isso demora? Não mais que alguns segundos! Meia hora depois... Não estou entendendo essa demora! Deve ser um tipo muito lalo de vírus! É um vírus inédito! Desconhecido pela ciência! Então vou batizá-lo de vírus cebolinha! Seria melhor... Vírus carequinha! A coisa é séria! Temos que combatê-lo antes que se espalhe! E tem como fazer isso? Tem sim! Só que vou precisar da ajuda de vocês! E assim... Você acha que consegue alcançar aquela nuvem, Mônica? Moleza! Desculpe, anjinho! Foi mal! Posso saber o que foi aquilo? É um antídoto para um vírus que... E por que vocês todos estão carecas? Bem... Bem... Você já vai descobrir! Vejam! Já está fazendo efeito! Como vai funcionar, franjinha? Vou provocar um choque com o antídoto! O quê? Salve-se quem puder! Tudo bem! Depois preparo um especial para ele inalar! Está chovendo! Está chovendo! Ótimo! Quem tomar a chuva já estará livre do vírus! E quem não tomar a chuva? Esta chuva vai escorrer para a represa, será tratada e as pessoas se banharão nela! A-chi! Xiii! Não deu tempo de salvar os lindos cachinhos do anjinho! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Dias depois... Finalmente! Tudo está voltando ao normal! Logo nossos cabelos vão estar como antes! Só uma coisa não consegui descobrir! De onde surgiu essa gripe maluca? O formato do vírus me era familiar! Só que não consigo lembrar onde o vi antes! Ah! Finalmente estou curado! Aquela gripe estava me deixando louco! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! E compartilhar com seus amigos! Fique agora com mais uma historinha incrível aqui no canal de Bilandia! Lembrando que se você é novo por aqui... Aproveite e inscreva-se! Até a próxima, pessoal!